Brilha a nossa estrela, lula lá, é nossa esperança Lula lá, o Brasil é criança, a alegria de se abraçar Lula lá, com dificuldade, lula lá, o Brasil é criança E o Brasil é criança, a alegria de se abraçar Lula lá, o Brasil é criança, a alegria de se abraçar Lula lá, com dificuldade, lula lá, o Brasil é criança Lula lá, o Brasil, boa noite Seoraí, boa noite Indaiatuba, boa noite Campinas Boa noite Realeza, boa noite Fortaleza, boa noite Campinas Boa noite Belo Horizonte, boa noite a todos e todas aí Boa noite Santa Catarina, boa noite amigos e amigas Hoje faltam 220 dias, 220 dias para o dia 2 de outubro Para o dia em que brasileiros e brasileiras irão decidir nas urnas o futuro desse país País que hoje chora, mas uma vítima de uma polícia que recebe e que deveria proteger os cidadãos Mas que colocou dentro de um carro uma pessoa com esquizofrenia Vejam sua covardia E matou ela com gás Algo que nos faz lembrar dos horrores nazistas É contra esse tipo de coisa que o Brasil precisa lutar O Brasil precisa lutar para preservar a vida O Brasil precisa ter em mente que a polícia é importante Que a polícia é necessária Mas a polícia importante, a polícia necessária É uma polícia que proteja a sociedade Uma polícia que haja dentro da lei Uma polícia a qual a sociedade pode confiar Uma polícia preventiva Uma polícia que não deixa matar Uma polícia que só mata em última instância E só mata diante de confrontos legítimos Onde, em que país do mundo Que um policial, dois policiais Seja ele rodoviário, seja ele federal, seja ele municipal Pode colocar uma pessoa com esquizofrenia Dentro de um carro Dentro de um carro E soltar gás ali Para que essa pessoa morra Em que país do mundo Nem mesmo em guerras Isso é permitido Até nas guerras Existem lá as convenções Que devem ser cumpridas Boa noite, Jânio Manda um abraço para nós em Realeza E um abraço para o meu filho em Assis, São Paulo Então, Orael Tá mandado aí o abraço para o seu filho Que tá aí em Assis Linda cidade aí De São Paulo Isaac Dias Bom dia, companheiro Bom dia Isaac Dias aí Direto de Indeatubo Hoje nós vamos falar um pouco aqui Sobre a pesquisa Data Folha Fresquinha que saiu hoje Vamos falar um pouco sobre o arranjo Eleitoral Definido aqui em Minas Gerais Boa noite, Mário Antunes A qual O Calil vai ser o candidato A governador aqui Apoiado pelo Lula E o Calil apoiará o Lula E o Lula apoiará o Calil Vamos falar um pouco sobre isso E vamos trocar uma ideia aqui Nesta noite de hoje Faltando 220 dias 220 dias Para que os brasileiros e brasileiras possam mudar o destino aí Do nosso país Lula no primeiro turno Tá dizendo o Isaac Dias Vocês têm acompanhado aí Saiu alguns dados hoje Absurdos aí 36% Da população brasileira 36% da população brasileira Está Está Tendo Situações aí Passando por situações de fome Esse dado é um dado Assombroso Um país rico como o nosso Um país em que tudo que se planta Dá, como já dizia antigamente Um país rico em petróleo Um país rico em terras férteis Um país com grandes dimensões E boa parte do povo brasileiro Passando fome Boa parte tendo que encarar altos custos de vida Tendo que trabalhar Tendo que fazer bico Tendo que pegar dinheiro emprestado Tendo que se endividar Para fechar as contas no final do mês É contra isso que nós temos que lutar Independente de eleição É contra isso que nós temos que lutar todos os dias Não podemos aceitar Não podemos ficar indiferente Em relação à fome Em relação à miséria Em relação à violência É possível Construir uma sociedade Onde todos possam Possam ter uma vida decente Isso não é nem Socialismo Que muitos de nós acreditamos, não Isso é cristianismo Isso é caridade Isso é humanismo Querer que o seu próximo Tenha o que comer Tenha o que beber Tenha onde dormir Querer que o seu próximo Não sofra violência Não faça aos outros O que você não gostaria Que fizessem para você Não deseje ao outro O que você não gostaria Que ocorresse com você Isso é ser cristão Isso parece óbvio Até para uma criança Mas não é O que nós estamos assistindo Não é o que nós estamos presenciando Nos noticiários Não é o que está Se efetivando no Brasil E é por isso que nós temos que Tirar um tempinho do nosso dia Para lutar todos os dias Para lutar Por um mundo mais justo Para lutar por uma sociedade Fraterna Para lutar Para que possamos ter direitos Ora Somos nós Acreditem no que eu estou falando Somos nós Que acordamos cedo Somos nós Que fazemos Esse mundo funcionar É justo Que possamos reivindicar Direitos É justo Que possamos sonhar Com melhores condições de vida É por isso que nós lutamos É para isso que nós lutamos É para ter uma vida decente É para que as pessoas Possam ter acesso A uma educação pública de qualidade Que querem agora cobrar mensalidade Lá no Congresso É para que as pessoas Tenham direito ao SUS Ao Sistema Único de Saúde Que não foi o PT Que construiu não Foram vários partidos Vários médicos Sanitaristas Mas que é muito bom Que funciona Porque é universal Ah, mas o posto Lá da minha cidade O atendimento demora Tudo bem Tem um caso ou outro aí De que o atendimento Pode não ser bom Mas no geral Vai tentar ser atendido Lá nos Estados Unidos Lá só funciona Para quem tiver muito dinheiro Quem não tiver dinheiro Vai morrer Ou O cara vai ser salvo Mas vai ter que trabalhar O resto da vida O mundo inteiro Para pagar a fatura Nós temos aí na região de Campinas A Unicamp Que é uma referência É uma referência Em saúde pública Então nós precisamos Então nós precisamos lutar Para que o SUS Continue público Vimos aí a situação Diante da pandemia Das vacinas O SUS não é só o posto de saúde Que tem perto da sua casa O SUS são as ambulâncias O SUS é o SAMU O SUS são os Todo um programa preventivo Temos que defender O Sistema Único Em 2022 Em outubro Daqui a 220 dias É nesse cenário Que aqui em Minas Gerais O Lula fechou Aqui a aliança Com o Com o Alexandre Calil Ex-prefeito Alexandre Calil Será candado ao governo Aqui em Minas Gerais Terá como vice O André Quintão Que é deputado estadual Pelo PT O Reginaldo Lopes Que era Pre-candado ao Senado Vai ser o coordenador Da campanha Assim como Agostinho Patros Que é do PSD E seria o vice A única má notícia Aqui é o que o candidato A senador Nessa chapa É o Silveira Que é um senador Um pouco meio Aí bolsonarista Digamos assim Mas são arranjos Necessários aí Para poder ter Um palanque forte Aqui em Minas Gerais Claro que a militância Pode acabar Escolhendo outro senador Como boa parte Da militância de esquerda Lá em Pernambuco Não vai votar No Danilo Cabral Do PSB É contraditório? É Mas boa parte Lá vai votar Sabe em quem? Na Marília Raiz Na Marília Raiz Que foi por solidariedade Então são algumas Das contradições Que nós precisamos Enfrentar Porque isso também É fazer política Num casamento Num casamento Nós Nunca Nunca É a nossa vontade Sozinha Que prevalece Nós temos Que ceder Nós temos Que fazer Concessões Nós temos Que dialogar Com a nossa esposa A nossa esposa Conosco Um casamento Funciona assim A aliança Também é a mesma coisa Os partidos Têm que ceder Têm que conversar Com pessoas Que pensam diferente É contraditório É contraditório Mas é assim Que funciona Agora A militância Também faz As suas opções A militância Também faz As suas escolhas Quero deixar Aqui também Os meus sentimentos A cidade de Campinas E ao ex-prefeito Jacob Itar Que Hoje passou Para o outro plano Aos 81 anos Ele foi fundador Da CUT Fundador Do Partido Dos Trabalhadores Em Campinas Primeiro presidente Do PT Campinas E foi um dos primeiros Prefeitos eleitos Na cidade de Campinas Pelo PT Depois ele acabou Saindo do PT Mas o Jacob Itar É uma grande referência Da luta Dos petroleiros Então junto com o Lula Junto com o Guchiquem Ele fundou A Central Única Dos Trabalhadores Que é uma referência Política Até hoje Para todos Os lutadores E lutadoras Hoje também Conforme eu prometi Saiu a pesquisa Data Fôvia Então E a Data Fôvia Trouxe uma Uma notícia boa Lula abriu 21 pontos 21 pontos Percentuais De vantagem Sobre o Bolsonaro Sobre o Coisa Ruim Então a pesquisa Mostrou aí O Lula Em primeiro lugar Continua em primeiro lugar Com 21% De vantagem De vantagem Sobre o Bolsonaro Ou seja O Lula aparece Minha gente Com 48% Das intenções de voto E o Bolsonaro Tem 27% Então 48% Contra 27% Abrindo 21 Ponto aí Na frente Do Bolsonaro E é uma boa E é uma boa notícia Porque essa pesquisa Da Data Fôvia Ela é uma pesquisa Presencial Se eu não estou Aqui enganado O Data Fôvia Ele faz pesquisa Nas ruas Ele pega os pontos De fluxo Ali as pessoas Vão passando E eles vão pesquisando Então o cenário Ele caminha Para essa polarização Lula-Bolsonaro Com o Lula Como o Isaac Falou aí Caminhando Portanto Para ganhar No primeiro turno 48% Das intenções De voto No voto válido Vai acabar dando Vitória No primeiro turno O Ciro Gomes Continua com 7% E outros postulantes Atingiram No máximo 2% Brancos e nulos Somam 7% A pesquisa Entrevistou 250 2.556 Eleitores 2.556 Eleitores Então é uma Boa mostragem Acima de 16 anos Em 181 Cidades De todo o país Nesta quarta-feira Dia 25 E quinta-feira Portanto Ontem e hoje Ontem e hoje Fresquinha Fresquinha Sabe aquele leite Que você pega Que faz aquele queijo Né? E você acaba de fazer o queijo E vai comer o queijo É fresquinho É igual a essa pesquisa Sabe aquele pãozinho Que você acaba de fazer Acabou de assar no forno E você vai comer É igual a essa pesquisa Então está aí Ela está registrada No TSE Então mostrando aí O Lula Ganhando No primeiro turno Então Na pesquisa Anterior Na pesquisa anterior O data foi O Lula Tinha 43% Veja como ele cresceu Foi para 48% E o Bolsonaro Tinha 26% Na outra Foi a 27% Então Bolsonaro Cresceu 1% E o Lula Cresceu 5% Então Lulão Das massas Ganhando a eleição No primeiro turno Segundo a pesquisa Data Foi Então é importante Muito importante A militância Não ter salto alto E continuar Na luta Todos os dias Todos os dias São dias De luta Então Lula 48% Jair Bolsonaro 27% Ciro Gomes 7% André Janones 2% Simone Tebert 2% Pablo Marçal 1% Vera Lúcia Do PSTU Aparece com 1% Aqui nessa pesquisa Data Folha Em branco Nulo Nenhum 7% E Não sabe 4% Felipe Dávila Do Novo Sofia Manzano Do PCB Leonardo Périco Da UP Emael Da Democracia Cristã Luciano Bivar União Brasil General Santos Cruz Do Podemos Não pontuaram 0% Então Tá aí O Lula Em primeiro Lugar Veja Entre a juventude Entre a juventude Entre As pessoas Que tem de 16 A 24 Anos O Lula Tá com 58% Entre a juventude Então veja Então veja Se o Lula Tá com 58% Entre a juventude E muitos jovens Nós vimos aí Que a campanha Deu resultado Muito jovem Tirou o título Então veja Então veja Isso já vai ser Uma diferença Muito grande Para o Lula Nessas eleições Entre evangélicos O Lula Tem 36% Aí é algo Que a gente Precisa dialogar Um pouco mais Com os evangélicos Porque entre os evangélicos O Lula Tem 36% O Bolsonaro Tem 42% Entre os moradores Do centro-oeste Ele mostra Uma certa força Lá naquela região Ali de Goiás Né Do centro-oeste Ali Goiás Mato Grosso Do Sul Mato Grosso Tocantins E entre as mulheres O Bolsonaro Tem apenas 23% Então o Bolsonaro Está patinando Entre os jovens E entre as mulheres Então é uma Grande notícia Isso É uma grande notícia E mostrando Portanto Essa pesquisa Depois nós vamos Tentar Ter acesso A todo esse relatório Para tentar ver Essa pesquisa Por dentro Mas eu posso Adiantar aqui Pelo que eu estou vendo Pesquisa Data Folha De hoje Mostra O Lula Vencendo No primeiro Turno Com tranquilidade No primeiro Turno E aí é fundamental A gente fazer A nossa parte E eleger Uma grande Bancada Um grande Número de deputados Federais E deputadas Federais Que sejam Aliados Deputados E deputados Aí do PT Do PSOL Do PC Do PC Do B Né De partidos De esquerda Para poder Fazer pressão Lá na Câmara Federal Para revogar Essa reforma Trabalhista Que o Temer Aprovou Que retirou Nossos direitos Para poder Rever Essa reforma Previdenciária Que tirou Cinco anos Eu perdi Cinco anos Aí Vou ter que Trabalhar mais Cinco anos Se continuar Assim Então nós Temos Que rever Essa Essa reforma Da previdência E vários direitos Que nós perdemos Nesses Nesses últimos Anos Tem que parar Com aquele desmatamento Criminoso Lá na Amazônia A nossa Mata Atlântica Está sendo destruída A nossa Mata Atlântica Sobretudo aqui Em Minas Gerais Nós temos Que barrar isso O mundo Hoje fala muito Em crescimento sustentável Nesse tal De ESG Fala Mas e a prática Como está Grande abraço Aí Vilmar Casa Grande Boa noite Jânio Ribeiro Temos Estamos juntos Lula 13 Vitória em primeiro turno Não tem pra ninguém É nós Lula presidente É isso aí Grande notícia Hoje Viu Pesquisa Data Folha Mostrando exatamente isso Lula ganhando No primeiro turno Segundo Os dados Aqui da pesquisa Grande Valdir Pereira Boa noite Jânio E galera De esquerda Então veja O presidente Lula Também cresceu Na pesquisa espontânea Pesquisa espontânea É aquela Que o Pesquisador Chega E ele não mostra Um quadro Ou um círculo Com o nome Dos candidatos Ele chega assim E pergunta Se a eleição Fosse hoje Em que candidato O senhor A senhora Votaria Então essa é a espontânea Essa mostra Um voto consolidado Mostra o eleitor Não comparando Um a outro Mostra aquele eleitor Já Com sangue vermelho Que já vai votar Mesmo naquele candidato Então Nessa espontânea O Lula Estava atingindo O Lula O Lula atingiu 38% Na espontânea 38% Em março Era 30% Então tem 38% Que pode cair o mundo Pode surgir O Papa De candidato A presidente Que ele já está Certo no Lula E o Bolsonaro Aparece com 23% Tinha 23% E agora 22% Na espontânea Então veja O Lula crescendo na espontânea Que é aquele voto consolidado E o Bolsonaro Caindo Então Penso Penso por essa pesquisa Datafolha Que o Lula acertou O tom da campanha Lula acertou O tom da campanha Grande abraço Aí Adelci Saroa Boa noite Companheiro Boa noite Adelci Grande abraço Aí Companheiro De Indaiatuba Então vejam Isso demonstra Que o Lula Está cada vez mais Consolidado Espontânea É voto Garantido Espontânea É voto Consolidado 38% O Lula Na espontânea Contra 22% Do Bolsonaro E na estimulada Que é quando aparece Todo mundo lá O Lula Está com 48% Dos votos Então ganhando No primeiro turno Datafolha Fresquinha Aqui pra nós Então a taxa De indecisos Na espontânea Confirma Tendência De afunilamento Rumo ao embate Direto Entre Lula E Bolsonaro Os que ainda Não escolheram Candidato Somam 29% Menor Índice Da série Então está Diminuindo O número De indecisos Né Esse quesito Era 32% Em março Então o Lula Deve ter ganhado 3% Dos indecisos Isso vai diminuir Cada vez mais É por isso Que faltam 220 dias E nós não podemos Deixar de falar Não podemos Deixar de Tirar um tempinho Ir pras redes Ligar pra um amigo Ligar pra outra amiga Olha Lula Não precisa brigar Não precisa bater ninguém Não precisa apanhar De ninguém também Mas falar Olha Ah mas eu não gosto Não precisa gostar não Ninguém está pedindo Pra você gostar do Lula Não Mas pense bem Veja a realidade Veja a situação Pensa nisso Pensa naquilo Ah mas eu sou evangélico E tudo bem E nós respeitamos Os evangélicos O Lula foi o cara Que mais Mais respeitou Mais respeitou Mas não respeita Somente os evangélicos Respeita a todos E esse não é o mundo Que o Cristo Defendeu Não é o mundo Que o cristianismo Veio Defender Então é importante A gente fazer Esse diálogo Então o Lula Liderando São dados Aqui Do Data Fobia O Lula Consolidou A sua Vantagem No Nordeste Então o Nordeste No Nordeste O Lula tem 62% Contra 17% Do Bolsonaro Olha que bacana Então o Lula Em vários segmentos Vários segmentos Ele liderando Essa pesquisa Aqui Do Data Fobia Então é uma ótima notícia É uma grande notícia Para o ex-presidente Lula Lula Que Conseguiu Vencer Várias batalhas Na justiça E agora O Lula Está vendo Aquele cara Que foi O cara Que o perseguiu Esse sim Está tendo Que responder Na justiça Agora Pelos crimes Que cometeu Estamos falando Aqui do senhor Sérgio Moro E estamos falando Do senhor Dalanhol Mas meus amigos Quero agora Tirar um tempinho Para ouvir vocês Quero que vocês Digam E de onde Que vocês Estão falando Se tem algum assunto Aqui que vocês Queiram que eu comente Se tem algum comentário Que vocês Queiram que eu leia Aqui para a gente Para o encerramento Encerrar mais Essa live Aqui Nos 220 dias E que Deus Me dê Muita saúde Para todos os dias Tirar um tempinho Estar com vocês Aqui Para ouvir Também vocês Para vibrar Junto com vocês E para a gente Construir juntos Essa vitória No próximo Dia 2 de outubro Bom Como eu di Todo dia Eu estou lendo Um trecho aqui Do Ideias Para acabar Com as picaretas Do Chico Itaker Então hoje Eu vou ler Um trecho Também aqui O começo Do livro Ontem Eu estava lendo Aqui a introdução Então hoje Aqui é Limpando o terreno E ele começa Limpando o terreno Com uma pergunta Ditadura é a solução? Antes de começar A refletir Mais sistematicamente Sobre as saídas Para a atual situação Convém discutir A alternativa A alternativa Democracia Ou ditadura Já que Muita gente Ainda tentada Pela ideia De que um regime Autoritário Seria melhor Uma ditadura Resolveria nossos problemas Então existe Essa turma Bolsonarista Que fica aí Fechamento do Congresso Fechamento do STF Então vejam Como esse livro Escrito já há algum tempo Ele dialoga Com os nossos tempos Ditadura e democracia O que é uma ditadura? É um sistema político Em que o governo Não é eleito Ele não é eleito Mas é tomado Violentamente ou não Por um segmento Da sociedade Esse governo Fica então Nas mãos De uma pessoa Ou de um grupo De pessoas Que passam a dispor De todo o poder Sobre as diferentes Instituições políticas Essa pessoa Ou pessoas É que decidem Sobre o que seria Melhor para todos Só consulta a população Se tiverem Certeza De que a consulta Confirmará Suas decisões Ainda que para isso Tenham de fraudar Resultados Ou impedir Que os opositores Se exprimam Se exprimam Só eles Decidem Quando Deixarão O poder E a não ser Que seus opositores As derrubem Numa democracia O poder De decisão É distribuído Entre muitas Pessoas Eleitas Para isso E é entre Muitas instituições Com a possibilidade De se controlarem Umas as outras Nenhuma pode mandar Sozinha Apesar das limitações Sendo possível A fiscalização Alguma coisa Sempre Pode ser salva Da ação Destruidora De governantes Irresponsáveis Os eleitos Ficam no poder Para um período Determinado No momento Da eleição Terminando Esse período Cabe para a população Decidir Se deve Ou não Continuar Então está aí Esse recorte Que ele faz Entre Democracia E Ditadura Tanto a democracia Como a ditadura Tem muitos problemas Os do último período Ditatorial Do Brasil Começando com Golpe de 64 Como preferem Chamar Ou Revolução de 64 Como preferem Chamar Os que apoiaram Eram tantos Que os militares Depois de certo tempo Foram obrigados A ceder o poder E deixar Que o país Se democratizasse De novo Os problemas Da democracia São também muitos Aos que São próprios Se acrescendo Atualmente No Brasil Os que decorrem Do processo De redemocratização Não é por outra razão Que hoje O descontentamento É geral Essas dificuldades Abrem espaço Para muitos Pessimistas Que chegam Que chegarem A perguntar Qual dos dois Regimes É menos ruim Mas essa questão Nem deveria ser colocada Então está aí E amanhã Nós vamos continuar Aqui essa leitura Aí ele já entra Depois para discutir Os problemas Da ditadura E os problemas Da democracia Mariantunes Era isso Que eu queria pedir Para você Sempre fazer live Todo dia Muito obrigado Mariantunes Nós vamos tentar Vamos tentar Todos os dias Estar aqui Pelo menos Uma meia hora Com vocês aqui É isso então Fizemos a leitura Falamos da pesquisa Data Folha Lula com 48% Falamos aqui Em Minas Gerais Que foi consolidado Aqui o acordo Lula Vai ter apoio Aqui do Calil Governador Calil vai ter o vice André Quintão Do PT E fechado a chapa Então aqui Minas Gerais Então Minas Gerais É o segundo maior Colégio eleitoral Do Brasil Resolvido essa questão O Lula agora Posso dedicar O Rio de Janeiro É o Rio Grande do Sul Que ele precisa montar Essas chapas lá Aliás o Lula Está indo para o Rio Grande do Sul Dia primeiro Ele deve conversar Lá com o Edgar Preto Com todas Os companheiros lá Depois ele vai passando A Catarina Tem lá o Décio Lima Também Todos os companheiros Que ele vai ajudar Nessa articulação Então é isso Meus amigos e amigas Boa noite A todos vocês 8h30 Tem lá A live do companheiro Marcos André Rodrigues Opinião de esquerda E peço a vocês Que acompanhem também A live dele Fiquem com Deus Grande abraço Boa noite E a luta continua E a luta continua E a luta continua E a luta continua